Falando de moda, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e eu tô aqui com a MAMIS. Amanhã é dia das mães, então hoje, sugestões pra presente. Claro, aquele dia muito especial, a gente costuma dizer que todos os dias é o dia das mães. Mas a gente comemora nesse segundo domingo de maio. E sendo assim, nós trouxemos sugestões excelentes. Ainda dá tempo de comprar o presente da sua mãe. E a gente começa falando dessa sugestão da Lança Perfume pro dia das mães. É a blusa da campanha da Lança Perfume. Exatamente, é a blusa da campanha. Essa estampa vem em duas versões. Esse modelo mais certinho, junto ao corpo, com uma manga mais sofisticada. E esse modelo mais amplo, uma manga mais soltinha também. Essa peça, R$ 183. Lembrando que tudo você pode fazer em 10 vezes. No cheque, no cartão, como for melhor pra você. Bom, vamos lá pra outra sugestão, que é esse vestido super bacana. De alça regulável, que é muito legal. Com uma estampa linda, também Lança Perfume. Exatamente, esse também é Lança Perfume. Um vestido longo, confortável. Não tem quem não goste de um vestido longo. Essa estampa de cachimir. Esse vestido, olha, numa viscose, de um tecido muito gostoso e confortável, R$ 497. Maravilhoso. E pra trazer um estilo diferente, olha só o que a gente escolheu. Esse abrigo, que eu achei lindo. Também Lança Perfume. Um abrigo com cropped, que é essa blusinha mais curta. Que faz um conjunto lindíssimo. E veja bem, esse abrigo, aquela peça, aquela roupa, que você fica bem vestida e muito confortável. Fica um amor com tênis, com bota, com cropped. É uma ótima sugestão. Outras sugestões são as blusas, as camisetas da Animale. Que vem em várias estampas, várias versões, manga curta, manga longa e sempre agradam. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Outras sugestões são as blusas.